Essa palestra irá tratar sobre modelos de utilidade. Bom, modelos de utilidade é uma modalidade de proteção, título que o Estado concede e que está presente em vários países. Então, aqui cito alguns países, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, a comunidade andina, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal, Turquia e no Brasil também. Existe uma grande variedade de objetos protegidos por modelos de utilidade. Não há uma harmonização em termos mundiais. Inclusive, alguns países não concedem modelos de utilidade. De modo geral, o que caracteriza todas as experiências é uma tentativa de você dar uma proteção para uma criação que não tem o nível inventivo necessário para ganhar uma patente de invenção. Então, é um nível intermediário de... um título intermediário de concessão. Na tentativa de promover a inovação em pequenas empresas, basicamente isso, denacionais. Então, quase todas essas experiências, a maior parte dos depósitos, mais de 90% dos depósitos, vai ser feito por nacionais. Com a ideia de proteger, alavancar o desenvolvimento tecnológico do país, protegendo criações de menor nível inventivo, para no segundo momento, essas empresas começarem a pedir patentes de invenção. Uma consulta feita pela IPPI, ela tentou fazer um questionário e chegar a algumas conclusões consensuais, diante das experiências dos diversos países. Ela chegou à conclusão que os modelos de utilidade, de fato, podem encorajar inventores a proteger desenvolvimentos tecnológicos de menor grau inventivo do que aquele necessário para obter uma patente. Consequentemente, eles são particularmente interessantes para pequenas e médias empresas. Então, isso é o resultado da consulta das experiências de diversos países que têm modelos de utilidade. É com essa proposta que ele surgiu. Bom, com relação à matéria a ser protegida, você tem, em alguns países, basicamente, é muito parecido com a matéria protegida por uma patente de invenção. O modelo de utilidade surge como uma estratégia de você conseguir uma patente mais rápida, e de uma maneira menos burocratizada. E é o modelo da Bélgica, da Holanda, da França, da Irlanda. Um segundo lugar, são os países que procuram proteger nessas criações, não apenas criações de menor nível inventivo, mas criações que estão ligadas a uma criação de forma ou disposição, um objeto tridimensional. Então, é uma forma que você vai dar uma faca, uma forma que você vai dar uma ferramenta, basicamente, está preso a esse conceito de tridimensionalidade. Bom, na Europa, foi feita uma tentativa de harmonizar os procedimentos, no sentido de introduzir na Convenção Europeia de Patentes a proteção por modelo de utilidade. Isso exigiria que as legislações de modelos de utilidade dos países se harmonizassem. Então, foi feita uma diretiva em 1995, essa questão foi discutida, mas não se chegou a um resultado prático. Ela foi abandonada em 2002. Foi alegado que você ter uma proteção por modelo de utilidade não interessa para as empresas europeias, porque, na maior parte das vezes, a empresa está interessada só no mercado local. Ela não está querendo proteger pelo resto da Europa. Ela tem uma abrangência menor. E o fato de você proteger em vários países, e ter que fazer as devidas traduções nos devidos países, isso implica em custos que praticamente tornam proibitivo o modelo para uma pequena empresa. Então, a proposta não foi bem aceita. Uma Suter Sanen, a autora que tem um livro sobre esse assunto, ela aponta que a ausência de exame substantivo, pelo menos numa primeira etapa, é uma característica presente em muitos países e um ingrediente-chave. O exame técnico pode ser introduzido numa segunda etapa, por exemplo, em caso de litígio. Então, a ideia é você não ter exame substantivo para você tornar o sistema mais barato, o sistema mais rápido. Então, vários países não têm exame. Ou então, têm um exame restrito a alguns pontos, sem examinar, sem fazer busca e sem examinar a questão da inventividade num primeiro momento. Então, para concessão. Aí, tem vários países que seguem esse modelo. O modelo de utilidade no mundo, esse gráfico mostra que o grande depositante de patente e modelo de utilidade no mundo é a China. Ela aparece aí com 1 milhão e 100 mil depósitos. Houve um aumento de 29% em relação a 2014. Esses são dados de 2015. Em segundo lugar, para vocês terem uma ideia, aparece a Alemanha com 14 mil depósitos. A Rússia com 11 mil. Coreia, Espanha, Brasil aparece ali. Em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. 2.700 depósitos de modelo de utilidade. Em todos esses países, o que se caracteriza é depósitos de nacionais. Na verdade, o Brasil não é o sexto, não. Aparece a Ucrânia com 8 mil, o Japão com 6 mil. O Brasil está entre os 10. Bom, então, vou falar um pouco sobre a proteção em cada um desses países. Na Alemanha, é tido como a primeira experiência bem sucedida de modelo de utilidade. Houve uma experiência anterior na Inglaterra, mas que não teve muita continuidade. Na Alemanha, quando foi refeita a lei de patentes, em 1870, logo em seguida, introduziram uma legislação de modelo de utilidade, porque eles aumentaram o nível inventivo das patentes de invenção. E com isso, para não ficar de fora as invenções menores, geralmente ligadas à ferramenta, à área de mecânica, eles criaram o modelo de utilidade. Hoje em dia, há tendência para estender essas áreas para outros aspectos. Alguns países como Áustria, Estônia, França, Irlanda, Portugal, protegem métodos como modelo de utilidade. Reviscações de segundo uso médico podem ser protegidos na Alemanha como modelo de utilidade. Então, a definição de modelo de utilidade na Alemanha era bem ampla. O modelo de utilidade protege as invenções que sejam novas, envolvam a atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação distrial. Então, ela entra naquele modelo de não ter registro, praticamente as mesmas matérias protegidas por invenções, e tem uma possibilidade de um exame mais rápido. O depositante pode optar por requerer um relatório de busca. Então, repare que na Alemanha, modelos de utilidade são invenções novas que têm atividade inventiva e suscetíveis de aplicação distrial. No Brasil, modelos de utilidade não são invenções. Você tem patentes de modelos de utilidade e patentes de invenção. Bom, a Corte Federal Alemã, de 2006, conclui que, apesar da lei falar em atividade inventiva e passo inventivo para invenção e para modelo de utilidade, os dois são sinônimos. Então, isso em 2006, porque lá no começo, em 1870, com certeza não era, era diferente o nível. Então, a Alemanha já meio que uniformizou o nível inventivo entre os dois. Isso aqui é um gráfico das patentes de modelos de utilidade na Alemanha, começou ali com 35 mil na... Esse gráfico começa em 1980 com uns 35 mil e depois cai para uns 20 mil. e agora em torno de 15 mil. Nitidamente, o que acontece na Alemanha é que aquela ideia de modelo de utilidade para alavancar o desenvolvimento, isso aconteceu lá em 1870. Hoje em dia, já não tem mais isso. Então, a proposta do modelo de utilidade mudou. Ela já não tem mais o objetivo de fomentar as pequenas empresas, porque já é uma economia forte, uma economia com empresas que já estão num nível inventivo mais elevado. Estados Unidos, ele... é um país que não tem modelo de utilidade. A Inglaterra também não tem, Canadá também não tem. Agora, outros países têm herança do passado, né? Japão, Coreia do Sul, Alemanha, eles têm esse sistema. Agora, nos Estados Unidos, chegou-se a adotar, pensar em adotar uma proteção de modelo de utilidade para criações de biotecnologia e de software, que tem um ciclo de vida mais curto, né? Em geral, as legislações de modelo de utilidade, a vigência da patente também é mais curta, porque é uma criação menor, uma criação ter uma perspectiva de mercado mais modesta. Então, não há necessidade de ter uma proteção longa, né? Mas essa proposta nos Estados Unidos não acertou, não deu certo. Uma Suter Sunning, ela aponta que há outras maneiras, tá? De você conseguir proteção para menos inventivas nos Estados Unidos. Uma delas é que o próprio SPTO tem um nível, um nível de concessão, a taxa de concessão um pouco acima dos demais escritórios, inclusive é sujeito a críticas de que o nível inventivo lá é baixo. Então, o fato do SPTO ter um nível inventivo exigido por uma patente de invenção menor, isso faz uma pressão no sentido de que não há necessidade de ter o modelo de utilidade. Uma outra questão são outros modelos de proteção. Aqui tem essa questão de proteção de cascos de embarcações, tá? Foi tentada uma proteção com patente de invenção. A Suprema Corte disse que isso não poderia ser, esses desenhos de cascos de navio não poderiam ser matéria protegida por patente. E, no entanto, logo em seguida, o lobby das indústrias de fabricantes de navios conseguiu, junto ao Congresso, uma lei específica, a lei de proteção ao projeto de cascos de embarcações que garante proteção para esses desenhos, tá? Então, ficaram de fora da proteção com patente de invenção, conseguiram uma lei própria para proteger especificamente o objeto deles. Então, há alternativas. Os Estados Unidos não têm modelo de utilidade, mas tem outros modelos, outras ferramentas para esse tipo de proteção. A Áustria, desde 1994, ela permite proteção para programa de computador, tá? Isso tem sido apontado como uma óbvia maneira de contornar a exclusão da conversão europeia de patente, que programa de computador em si não é objeto de invenção. Então, em 2011, um requerente depositou um pedido de modelo de utilidade para uma lógica de programa que resolvia equações diferenciais, tá? O escritório de patentes para modelos de utilidade, ele rejeitou essa patente. A Câmara Suprema de Marcas e Patentes, em 2013, confirmou o indeferimento. Então, você veja que mesmo na Áustria a questão é... há controvérsas em conceder essa proteção por programa de computador. No México, em 2012, senadores encaminharam uma proposta de criação de modelo de utilidade para agilizar a concessão, tá? Mas, tendo em vista que na época estava sendo discutido o TPP, o México preferiu não dar, não seguir em frente com essa proposta, que ele queria se harmonizar com o que está sendo discutido no TPP, que tinha um capítulo para a propriedade industrial. A Finlândia, em 2013, ela concedeu a patente número 10 mil de modelos de utilidade e ela faz uma integração entre o escritório de patente e essa agência tecnológica do governo, chamando o TECS, para transferência de tecnologia que envolve muitos modelos de utilidade. na Espanha, há aqui uma discussão que os modelos de utilidade, esses números, foram depositados pela Universidade da Califórnia em 1984 para variedades de uva, protegidas como modelos de utilidade na Espanha. Existe um dispositivo na lei espanhola que estabelece o conceito de novidade relativa para modelos de utilidade. Normalmente, em patente, a gente trabalha com o conceito de novidade absoluta. Uma divulgação feita em qualquer parte do mundo serve como anterioridade. Na Espanha, só uma divulgação feita na Espanha serve como anterioridade para um modelo de utilidade. hoje em dia, na época da internet, isso é uma questão altamente contraditória. Então, isso tem dado origem a abuso do sistema. A pessoa pegar uma coisa que não está publicada na Espanha lá fora e vir depositar o modelo de utilidade na Espanha. Portugal tem um sistema interessante. O Portugal, ele tem o modelo de utilidade e tem também a figura do modelo de utilidade provisório, que é o seguinte, porque se você pede um modelo de utilidade provisório, você não solicita o exame, você não requer o exame. O modelo de utilidade é concedido provisoriamente e fica lá. Se você não pedir o exame, ele vai até a extinção dele, ele extingue e acabou. Não foi examinado. Se você tiver algum problema na justiça, alguém está copiando você, você vai precisar usar aquela patente na justiça, nesse momento você pede o exame. E aí, aquilo deixa de ser o modelo de utilidade provisório e passa a ser o modelo de utilidade. Você vai ser examinado como modelo de utilidade, se for concedido. Então, apenas 20% dos solicitantes de modelo de utilidade provisório requerem o exame. A Austrália tem um modelo parecido, se chama Innovation Patent. Também é um registro que é concedido sem exame na Austrália, tem a patente comum e tem o Innovation Patent. Então, é um registro que é concedido na Austrália sem exame, rapidamente, e que também não dá o enforcement, tal como de Portugal. Você não pode com uma Innovation Patent sair processando uma pessoa. Se você for acionar alguém, você pede o exame disso, tá? Então, cerca de 18% das Innovation Patents foram examinadas e concedidas, né? 27% foi examinado, mas só 18% foi concedido. Então, estamos aí no linear dos 20% aí, tá? A Austrália tem sido objeto de críticas desse modelo e ela tem que submeter uma consulta pública pra ver se que tipo de mudanças pode ser feita no sistema, porque dois problemas foram detetados. Primeiro, muitas empresas estrangeiras começaram a pedir a Innovation Patents na Austrália, que não é esse o objetivo, eles querem fomentar a inovação de empresas australianas. E segundo, coisas de domínio puro começaram a ser concedidas, né? Então, isso apesar de não ter o Enforcement, né? O nome Innovation Patent sugere que teria o Enforcement. Então, uma das sugestões é exatamente mudar o nome, é passar pra Innovation Application, por exemplo, não ter Patent no nome, tá? Foi discutida a possibilidade, inclusive, de abolir o sistema, mas não chegaram a conclusão nenhuma, ficaram com o sistema ainda continua em vigor, tá? Uma recomendação também é que, uma vez tendo sido feito o exame, que se aumentasse um pouco o nível inventivo dessas patentes pra serem concedidas. Então, a sugestão para que passasse a ser tirasse esse nome Patent do nome e a recomendação de que métodos e processos não sejam concedidos. Aqui, a Patente da Roda, que foi objeto de muita polêmica na imprensa, concedida como Innovation Patent na Austrália, sem exame. Japão, em 1990, fez uma reforma no sistema de modelos de utilidade novamente. Em 1990, o Japão já tinha sido alcançado o patamar de desenvolvimento tecnológico. Então, a proposta dos modelos de utilidade de alavancar as pequenas empresas já havia sido cumprida essa tarefa. Então, fizeram uma reforma no sentido de agilizar o exame dos modelos de utilidade. Então, até 1988, o Japão somente permitia patentes com uma única reivindicação. Era o que eles chamavam de patentes sashimi. Você tinha que fatiar a tua invenção em vários pedidos. Por isso que os depósitos no Japão davam um número bem alto, porque você tinha que desmembrar aquilo em várias pessoas. Tinha uma reivindicação por pedido. Então, eles acabaram com isso mais ou menos na mesma época. Eles permitiram que um pedido de patente pudesse ter mais reivindicações, como no resto do mundo. Isso daí atraiu o interesse pelas patentes de invenção. E, paralelamente, fez a reforma do modelo de utilidade no sentido de suprimir o exame. O exame foi eliminado. As taxas também foram aumentadas dos modelos de utilidade. Conclusão, você aumentou a taxa, você suprimiu o exame, o modelo de utilidade deixou de ser atrativo. Então, houve, simplesmente despencou. Paralelamente, a patente de invenção também fez lá a sua reforma. Passou a admitir várias reivindicações. Não precisava depositar tantos pedidos de patente de invenção. Então, invenções que normalmente você não pediria patente, agora você começou a pedir, incluir lá no seu pedido que você já tem. Então, isso fez com que a pessoa abandonasse o sistema de modelo de utilidade. Novas emendas entraram em vigor em 2005 na tentativa de tornar o sistema um pouco mais atrativo. Você pode ver aqui que em 2005 tem um pequeno aumentozinho de depósito de modelo de utilidade, mas não conseguiram mudar muita coisa. A vigência aumentou de 6 para 10 anos, as anuidades baixaram um pouquinho para tentar aumentar, incluiu algum tipo de exame técnico, ainda sem avaliar a inventividade, mas algum tipo de exame, mas não conseguiu aumentar o número de registros. Então, o que se observa no Japão é que quando você colocou o modelo sem exame, o desinteresse pela proteção foi bastante grande. Isso é o que se pode observar. Então, uma razão para esse declínio também está ligada com a incerteza jurídica de tais registros, bem como reduzido o prazo de concessão de apenas 6 anos. Embora sem exame substantivo, o Japão ainda tem algum tipo de exame, ou seja, o pedido tem que estar relacionado a uma forma de objeto, ele não pode ser uma matéria que seja enquadrada como não registrável, tem que ter unidade, a especificação tem que cumprir algumas exigências formais, não tem relatório de busca, não tem análise de inventividade ali no escritório, mas tem algum tipo de exame. Coreia também introduziu uma reforma seguindo mais ou menos o modelo japonês, em que ficou adotado um registro e em 2002 foi reintroduzido o exame para modelos de utilidade. aqui tem um gráfico que mostra o comportamento dos modelos de utilidade, você pode ver que esse é um percentual de modelos de utilidade em relação ao total de pedidos depositados na Coreia, aqui, lá pelos anos 70 e 80, você tinha que a maior parte dos depósitos nacionais coreanos era de modelos de utilidade, 60% e 40% era de invenção, agora a coisa inverteu, só 10% é de modelos de utilidade, 90% é de invenção, então nitidamente as empresas estão inventando coisas mais num nível inventivo maior, então é um país que já passou daquela etapa de aprendizado tecnológico, vamos dizer, China, o exame formal se restringe a verificar a clareza, suficiência descritiva, se os desenhos definem a forma ou estrutura do pedido, o pedido é analisado se enquadra como algo contra a moralidade, se é uma descoberta científica, método diagnóstico, planta, enfim, dessa forma o exame formal não inclui a busca de anterioridade ou aferição de inventividade diante do estado da técnica, a China tem um caso interessante que é isso daqui, que uma empresa francesa foi condenada a pagar 45 milhões de dólares por contrafação de um modelo de utilidade, um disjuntor elétrico, essa é considerada uma das maiores indenizações de contrafação no país, vocês vejam que a China aparece com um milhão de depósitos disparado no maior país, em grande parte esses depósitos são subsidiados pelo governo, o governo paga as unidades, paga os subsídios, ele fomenta para que as empresas peçam essas patentes e paralelamente isso, também tem um mau uso do sistema, ou seja, pessoas que trabalham em empresas multinacionais na China saem daqui a empresa e vão montar a sua empresa, ele pega a invenção que ele viu lá na empresa multinacional e pede um modelo de utilidade para ele, depois ele ainda vai lá e aciona juridicamente a empresa por violação da patente dele, então esse modelo tem sido acompanhado, seguido por alguns empresas chinesas e tem sido objeto de críticas, né, então essa é uma das críticas ao modelo chinês, né, o fato de não ser subedido ao exame tem elevado o número de nulidade de tais registros, outro aspecto, aqui o número de depósitos de modelos de utilidade na China, você vê que há um crescimento exponencial depois dos anos 2000, né, outra característica do modelo chinês é que é possível duplo patenteamento, a mesma invenção, você pode proteger como invenção e como modelo de utilidade, né, então não há formalmente nenhuma proibição de se fazer o depósito de proibição de se fazer o depósito simultâneo de invenção e modelo de utilidade, então você faz o depósito de modelo de utilidade, você já ganha o título, e depois você fica esperando fazer o exame da invenção, quando chegar o exame da invenção, aí você arquiva esse daqui e fica com a da invenção, então você fica com o título temporário e depois com o título definitivo, ficamos com um modelo parecido lá com o da Austrália, né, ou seja, você fica com um modelo temporário e depois mais à frente você tem o definitivo já com o exame, né, em fevereiro de 2013 foram publicados emendas no guia de exame, né, que prevê que o exame preliminar antes limitado a verificar apenas alguns espéritos substantivos, né, sobre o novo guia prevê alguns casos a realização de buscas na forma de aumentar a qualidade, que em que casos seriam esses? Casos que seriam obviamente plágios de estado da técnica, ou a submissão repetitiva de pedidos de patente para conteúdos considerados obviamente substancialmente idênticos, então se eu tenho um monte de pedidos de modalidade tudo igual ou se eu tenho uma coisa que o examinador bate o olho e vê que aquilo claramente é, nesse caso ele pode fazer uma busca, tá, essa estratégia dos chineses de usar tecnologia importada pedir patente processar empresa estrangeira foi objeto de questionamento do da sessão 301 do relatório da Câmara de Comércio Americana ele questionou que a baixa qualidade dessas patentes tem resultado em práticas abusivas na esfera judicial então veja não é simplesmente o fato de não ter exame que isso pode ser objeto de um questionamento dos Estados Unidos a questão é se isso atinge os interesses das empresas americanas isso começou a acontecer na China em 2014 mas depois disso você veja que a China ela já adotou aqui né ela já adotou aqui uma consulta pública pra tentar colocar algum tipo de exame evitar abusos no sistema então a China já meio que tentou dar uma corrigida nisso nos relatórios de 2015 e 2016 essa questão já não foi novamente levantada então isso é um relatório que não houve numa penalidade contra a China isso só foi uma observação que foi colocada no relatório da Câmara de Comércio Americana então não ter exame não necessariamente vai gerar um painel na OMC que é uma coisa que tem sido colocada com tanta facilidade né isso aqui são dados do INPI você veja que as taxas de concessão na divisão de modelos de utilidade giram em torno de 60% 60% das patentes analisadas acabam concedidas de modelos de utilidade tá ou seja não é concessão total né agora modelos de utilidade como tem muitos nacionais a taxa de nulidade é alta se você pega o número de concessões 16.1 e pega o número de nulidades pedidas 17.1 você divide um número pelo outro você vai ver que 6% 5% das patentes concedidas alguém vai questionar isso administrativamente vai pedir uma nulidade administrativa esse índice chega a ser 10 vezes maior do que a média da dirpa e isso acontece porque tem muito nacional decisão judicial vai na mesma linha de multis divisão de modelo de utilidade aparece em primeiro lugar com o maior número de litígios são 60 ações por ano aqui por ano não 60 ações nesse período 2011 2017 nesses 6 anos aí mais ou menos aí mais 10 por ano tá então não é um número de litígios exageradamente alto agora de todas as divisões é a que tem mais litígio é de modelo de utilidade recursos administrativos a divisão de modelo de utilidade não é a que tem mais recursos tá esse primeiro número aqui mostra que 423 indeferimentos tá isso dados de 2006 2016 dos quais 74 gerou um 12.2 ou seja um pedido de recurso ao indeferimento então uma média de 17% dos indeferimentos geram recurso os outros simplesmente o requerente não pegou mais recurso não questionou né bom hoje a divisão de modelo de utilidade faz uma média de 1600 primeiros exames e se você for olhar os pedidos de modelo de utilidade ano após ano você vai ver que nos últimos anos tem que se mantido mais ou menos uma média de vamos dizer 3 mil depósitos mas efetivamente examinados mil os outros 2 mil acabam arquivados ou porque não pede pedido de exame ou porque simplesmente não paga anuidade ele abandona ele entra com o pedido no NPI e abandona não quer mais saber dele então efetivamente vão pedir exame vão ter o pedido examinado mil ora se a divisão está examinando 1600 por ano tá 1600 é uma estimativa tá em função de outubro né é está examinando mais do que entra a cada ano pode-se dizer que a cada 2 anos está tirando 1 ano então o prazo o tempo de concessão dos modelos de utilidade que já chegou aí perto de 10 anos ele vem caindo ele já se encontra em torno de 8 anos e está caindo se continua caindo nesse ritmo fazendo 2 anos em 1 lá pra 2021 vai chegar lá nos 4 anos bom essa é a apresentação esse aqui é o livro que eu publiquei ressentimento sobre o modelo de utilidade e é isso muito obrigado é o livro o livro e é o livro e é a yer a ver e é a o livro e é o livro